Música Música Esse cara aí nunca ganha Música 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 Ô Luis, chega aqui e a gente conversa Música 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 Tá bom, relaxa Música É, não, já, já é uma bosta. Hoje é sábado, é como um beijo. Beijo. O que vocês acham que você tiver maior? Os réu põe em efeito, né? A lua também, né? Olha lá. Ah, o que vai fazer? Ótimo 2m. Mandem, mandem, mandem efeito. Não! Vá! Vindo de lugar? Concordo? De todo jeito eu vou ter mais de um grafão Quarenta Vá! Porra mulher! Vá! Vá! A gente vai deixar rolar Não sozinho Sabe, sou o cara não pedindo tudo a vida E já me contendo com o corpo já fez A gente vai ter que ter que ter E que cada vez vai pagar Aí a gente vai deixar rolar E ela merece esse vídeo Eu quero tomar raça também, hein, velho Merece esse vídeo Eu quero tomar raça também, velho Eu tô vendo você ganhar Então rápido mais Música 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 Caixa